Olá povo de Deus, sou eu Aline Barros e eu quero lembrar que dia 9 de dezembro nós vamos estar em Santos e você não pode perder uma festa muito especial, muito abençoada lá no Clube dos Portuários. Você não pode deixar de estar com a gente, vamos juntos louvar a Deus, vai ser uma festa muito especial e eu tenho certeza que Deus vai marcar o seu coração. Um beijo e até lá!